E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário galera, tô aqui no canal pra trazer mais vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje a gente foi jogar um jogo diferente, hoje a gente foi jogar o Zula, beleza galera? Me mandaram esse jogo aqui pra mim testar com vocês, beleza? Eu acabei de baixar ele aqui, fiz algumas configurações E eu quero testar ele com vocês, galera, eles falam que é muito parecido com o CS É o seguinte, eu já tentei entrar aqui pra configurar algumas coisas, coloquei no alto tudo que tinha que colocar O áudio organizi um pouquinho, coloquei uma mira, digamos que clássica pra gente testar E mano, esse jogo eles falam que tem muito mapa, tipo do CS, é uma coisa louca E como vocês podem ver, eu acabei de criar meu nick, DNXCS, é coisa nova se vocês quiserem adicionar E caso, claro, se vocês quiserem mais vídeo de Zula aqui no canal, deixa o likezão, se inscreva no canal que é muito importante E comenta aí se você joga, se você joga, dá uma dica Não, agora eu vou jogar sério, eu vou jogar bem sério agora, agora eu vou matar todo mundo Sumiu o negócio, mano, que eu ia pegar, véi Olha lá, matei um, né Nossa, eu tô muito ruim, rapaziada, que isso, véi Os caras aqui já estão acostumados, mano, eu não faço ideia Olha lá, eu tô com 30 de vida, aparentemente, véi Olha lá, matei Nossa, 30 Peguei uma arma melhor aqui, eu acho que esse aqui é a ALG, né, véi A vida eu acho que aparentemente não recupera Opa, matei mais um Que legal, mano, eles tem, eles falam, véi Que interessante Ó, matei Que isso, mano Matei 4 já, hein Tô com 3 de vida Opa Que isso, mano Que interessante, matei 5 já, véi 6 Ah, morri Bom, galera, entrei aqui numa sala, mano Digamos que é só matar, mata, mano E, cara, esse jogo tem luva, mano Esse jogo tem luva Opa, matei 2, véi Matei 2, tô bem safe, mano O maluquinho aqui tá com uma pistola automática, véi Ô, louco, matei Opa Acabou minha bala? Não, é Aí Ué, mãe Mas aí, acabou minha bala Mas eu matei 3, mano Eu matei 3, o jogo O jogo é bom, mano Tem granada também? Vou tocar uma granada aqui, aleatória Aqui, ó Nossa, esse cara aqui tomou HS Como eu sou novo no jogo Os caras me matam mais fácil Porque eu não sei Como é que é que funciona a mecânica aqui, véi Se tiver competitivo Seria legal pra gente trazer, hein, mano Eu acho que é isso que a gente tem que fazer A gente tem que pegar Nossa, que daorinha a animação, mano A gente tem que pegar a arma dos caras do chão, véi Nossa, não matei, véi Que legal, mano Luva e os caralho, véi Luva e os caralho Ah, não Aí pegou a costa Aí a faca vai ter que comer Nossa, acabou minha bala, mano Tinha acabado a bala Eu ia matar ele na faca, mano Não Não, sai, 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 sai Não tem ninguém Morre, 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 morre Nossa, mano Tem que tirar na cabeça Ficou com 13 de vida, cara Que isso, mano Tem como olhar o frag? Tem que ter Nossa É muito caro O mapa é muito pequeno, rapaziada Que isso, que coisa, véi E os caras aqui Parece que atiram andando, mano Sem maldade Os caras parecem que atiram andando, véi Olha lá, matei um Matei dois Safe Matei dois Deixa eu ver como é que tá a minha posição Matei seis, mano Vamos tentar ficar na frente dos caras Matei três, hein Opa Nossa Opa, opa, opa Nossa O cara fica Os caras atiram andando, rapaziada O que eu faço? Será que dá pra pegar na faca, mano? Dá pra pegar na faca, né, mãe? Matei Boa Matei o primeiro, hein Safe É que nem CS mesmo, mano Até Até o O feed kill Aí Aí roubou a kill Opa Matei Deixa eu trocar Pega, pega, pega Ah, isso aqui Nossa Essa aqui é uma metralhadorinha, véi Ah, não Essa aqui é uma metralhadora Uh, pega na faca Nossa Qual é que eu pego na faca, véi? Será que isso aqui é uma habilidade Que dá pra depois ficar Ficar infinita, véi? Ó, o cara não morre, mano O cara não morre Olha lá Opa, matei Headshot é bom Headshot Acabou o headshot Ó, o cara quer me pegar na faca Vem Nossa, olha lá o outro, véi Ele tem tipo uma Uma metralhadorinha, véi Que coisa, hein Safado, mano Olha lá Deixa eu ver Não vi com quantas kills que eu tô, não Opa Surpreendido, né? Seria da hora se tivesse bala infinita, mano Que aí ficaria mais fácil Opa, matei mais um God Opa, opa, opa Morre Morre, cara Pegar a arma dele Pegar a arma dele Aí Caralho, a arma dele tem 54 balas Isso é injusto, hein? A arma dele é mais forte, mano A arma dele é mais forte Matei 4 em seguida, cara Que isso, mano Ah Matei Vou pegar a arma dele A arma dele Aperta G, boa Morre, morre, cara Não, eu morri na HE não, né? Ah, tá Achei que eu tinha morrido na HE, véi Não, fui capturado, não Tem como mirar e os cambau, véi Nossa, o cara ganhou a kill de boa minha ali, mano Então, galera Se vocês quiserem ter uma luva, mano Matei dois Safe Mas assim, mano Eu tô entre os top da sala, véi Não, agora eu vou jogar sério Eu vou jogar bem sério agora Agora eu vou matar todo mundo, mano Acabou pra esses caras, véi Acabou pra esses caras Ah, não Aí não O cara ia me dar um Não, agora eu vou jogar sério Eu vou jogar bem sério agora Agora eu vou matar todo mundo, mano Um HS só de revolver, véi Matei Ah, por que que tinha que pegar esse cara aqui? O maluco fica pulando, doido Bem feito, morreu O maluco fica pulando Recarrega a bala Você não recarrega, não? Ah, mata o cara lá Aí, matei Não, eu não Nossa, matei três Safe, mano Tô com 16 kills, véi Cara, eu tenho uma chance de ganhar, véi Cara, pro iniciante tá bom, véi Ah, o cara aqui Ah, não Sanin, lenda Ah, não O cara tá de 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 metraladorinha, véi Olha lá Ah, não Não deu, rapaziada Não deu Mas eu fiquei em terceiro, véi Né? Podemos dizer que a gente ficou em terceiro, clã Então, rapaziada É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Foi um vídeo extra Extra não Um vídeo tentando subir de nível aí também Se vocês quiserem mais vídeos sobre Zula aqui no canal Talvez eu posto aí pra vocês, beleza, clã? Mas esse foi um dos primeiros vídeos que eu gravo de algum jogo diferente assim Nem a não ser Minecraft que eu já gravava Se vocês quiserem mais vídeos assim Deixa o like, deixa a opinião Se vocês tiveram algum jogo também que é interessante desse mesmo tipo Comenta aí abaixo Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou Tchau 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 Tchau